Saber viver, saber viver, o saber viver, é preciso saber viver, é preciso saber viver, É preciso saber viver Saber viver, saber viver Saber viver, saber viver A perna acreditar Não pode ser impaired Não pode ser a porfa de mais Se o lema não pode ser Hoje o sol lhe esquecer É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver, oh, saber viver